Você sabe qual é o principal problema que as empresas enfrentam quando vão trabalhar em ambientes cloud? Normalmente a empresa, quando vai trabalhar em um ambiente cloud, o maior desafio é na definição de privilégios que as pessoas precisam para poder acessar essa própria cloud ou utilizar os serviços que estão lá. Então, normalmente, elas liberam acessos administrativos ou com políticas que a gente chama de políticas asterísticas, ou seja, libera acesso a tudo. E isso vai contra o conceito de Zero Trust, privilégio mínimo. Então, esse é o principal desafio que as empresas enfrentam de não entender que na cloud eu também preciso aplicar esses mesmos conceitos de privilégio mínimo e liberar o mínimo que a pessoa precisa ou a aplicação precisa para funcionar.